E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o melhor bate e volta, o melhor tema, o melhor conteúdo, o melhor flow e o melhor round histórico nas batalhas de Rima, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho e deixe nos comentários o melhor tema e os melhores MCs. Tamo junto, é nóis, falou!